Abertura Sou Corona Tô trancado no barra Minha vida tá uma zona Tô trancado no barra Minha vida tá uma zona Eu já me desenfeitei Álcool gel com acetona Tomei toda cloroquina Que botriu e tipirona Minha mulher tá se achando Esqueceu que é quarentona E mortou mais que eu usar Do shortinho da Amazona Ei, Corona Chocorona Tô trancado no barra Minha vida tá uma zona Tô trancado no barra Minha vida tá uma zona Ei, Corona Chocorona Tô trancado no barra Minha vida tá uma zona Tô trancado no barra Minha vida toma zona Tô comendo igual uma lima E bebendo na bombona Minha barriga tá igual A um pole de sanfona Há três meses dessa vida Sem dinheiro tô na lona E na bunda tatuado O listrado da poltrona Ei, corona, show corona Tô trancado no barrado Minha vida tá uma zona Tô trancado no barrado Minha vida tá uma zona Só escuto desaforo Desde a neta até a nona E a sogra quer lutar Tá pensando que a maçona Quer ir embora do barrado Aparece uma carona Fica em Nova Iguaçu Quem não pode Barcelona? Ei, corona, show corona Tô trancado no barrado Minha vida tá uma zona Tô trancado no barrado Minha vida tá uma zona Ei, corona, show corona Tô mais preso no barrado Tô mais preso no barrado Que caroço de azeitona Tô mais preso no barrado Que caroço de azeitona Ei, corona, show corona O tempo tá fechado Minha nega felizona O tempo tá fechado Minha nega felizona Ei, corona, show corona Ei, corona, show corona Vai te embora Vai te embora Vai te embora E aí